Kassumuna é acusado de burla Meuri e Tia Gucci fazem live para expor o influenciador. Se gostares do vídeo, deixa o teu like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Como é que ele vai buscar o dinheiro que a senhora quer oferecer ao casal? Tem que alugar carro, tem que ir de carro, tem que pagar 100 euros, depois ainda vai comprar medida, fica a conviver com o dedo dos outros, vai comprar tênis. Isso não é me ajuda, pessoal. Isso não é burla. Em que momento é que ele pensou pelas crianças? Vamos só que ser sinceros. Vamos ser humanos. Vamos, mais corações, pessoal, e vamos orar por essa família. Vamos orar por essa família, pessoal. Tira todos os teus olhos da internet, pai. Tira todos os teus olhos da internet, senhor, e proteja essa família. Em nome de Jesus, Kassumuna, vá nos matar. Kassumuna, venha essa família, não se faz, pessoal. Nós vamos angolando, vamos ser unidos. Vamos ser unidos. Kassumuna, está plantado.